Encontramos para vocês, aqui no Norte do Paraná, mais uma casa abandonada. Pedimos a proteção de Deus, de Jesus e dos anjos para mais essa aventura. Tirem as crianças da sala. Ou de casa! Ou de casa! Oi, tem alguém aí? Olhem só, gente. Dorme alguém aqui à noite. Um cheiro insuportável. De fezes, urina, maconha. Crack, eu não sei porque eu não conheço o cheiro. Água por todos os lados. Criador do mosquito Tadengue. Lugar assustador. Ouviu um barulho. Pronto. Com licença. Pronto. 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 Aqui no norte do Paraná Porcaria Pisei num monte de Merda Tá vendo? Isso tudo por amor em filmar pra vocês Casas, igrejas e cemitérios abandonados Olhem só gente, que assustador Esse imenso barracão Cheio de água Com esse mau cheiro insuportável De quem será que é esse barracão? Por que que está abandonado? Mistérios E ali no fundo, muito mato Aqui, vários computadores quebrados Mais barracões pra lá Tudo aberto E aqui no fundo, bastante matagal Deixa eu ver se tem uma goiaba Que eu tô com fome Essa aventura me deu fome Todas verdes Alô Alô Aqui No norte do Paraná O que que será que tem aqui Atrás dessa porta? Ah Mais um barracão aqui Goteira Goteira pra tudo Contelado Aqui ainda sobrou bastante madeira Olha que Quanta goteira Nossa O que será que foi isso? Gente, eu vou embora daqui Aqui Aqui uma canópala de lâmpada Eu acho que deve ter alguém de trás daquele monte de madeira Porque O cara Acho que quis me assustar Eu vou embora daqui Eu não sei se é Se é gente do bem ou do mal, né? Quero ver se eu encontro a saída Que eu já tô perdido aqui Aqui no norte do Paraná Depois de 15 minutos Procurando a saída Encontrei essa daqui Vamos ver se Sai lá na rua Estamos encerrando Mais essa aventura Agradecendo a Deus Pela proteção Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Deem um like Compartilhem Comentem Inscreva-se no canal Até a próxima aventura Aqui Em qualquer lugar Do norte do Paraná